O cara aí, deixa eu ver ali os caras... Como é que tá tudo, não é? O moleque era levinho. O moleque era... Se precisar puma, a gente faz leves. É, ele é uma calificação. Ele dorme lá na caixanga. E é... Não, não sei lá. Eu acho que ele dorme lá. Eu quero ver aquela lá, eu acho que é... Mas o Buda, o Buda, o Buda... Buda tá um burbuão, e ele tá um levinho. É, então, mas eu não lembro que ele dorme ele. Eu acho que ele é um levinho. Eu tô dando um levinho. Quando ele dorme, ele dorme lá. Aquele maluco, a jovem é mágico. Aqui tá o levinho e aqui tá o levinho. Aqui tá o levinho. Eu tô muito levinho. O levinho. O levinho. Ele é o levinho. O levinho. O Eric. O... Alex. O Alex, é o Eric. Acho que o Eric é o levinho. Não, é que o Eric não. É o levinho. É o levinho. O levinho do levinho. É isso mesmo. E aí, o Deputado de País, está muito segurindo isso. Da mesma linha que eu acho que ele está fazendo. Tá? Vamos? Vamos? Vamos. 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 Bom dia, sejam bem-vindos ao Rio e Samba, Internet.com.br, boa sorte a todos. Pedimos a atletas, por favor, agradecer para o agradecimento e por favor, desçam com seus pertences. Com o técnico de sua participação, você não poderá retornar à arquivontada. Pedimos ao público presente que, por favor, mantenha-se sentado, não coloque os pés nas cadeiras, nem nas bonitas, mantenha o uso de máscara. Atenção, senhoras e senhores atrasos, os senhores são autorizados na área do seu lado. Atenção, atletas. Luiz Fernando de Souza, Rafael Henrique dos Santos, Gabriel Brandão Neves, da equipe G20. Área de aquecimento, coordenadora de número 5. Atenção, senhoras e senhores atrasos, os 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 senhores atrasos. Atenção aos atrasos. Nacan Schmeiro, da equipe Cícero Costa, Carlos Augusto, da equipe Nova Weona, Martin Vinicius, da equipe Self Fighter, Calona Barbosa, da equipe Checkmate, Marlon Ribeiro, da equipe GF Team, Bruno Bressan, da equipe Checkmate, e Danilo de Souza, do centro educacional de Jiu-Jitsu de Araxá, área de aquecimento, coordenadora de número 4. Atenção, atleta. 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 Diogo dos Santos e Alberto Duarte. Atenção, atleta. Alex Fabiano Guimarães, da equipe Brava. Carlos Felipe de Oliveira, da GFT Internacional. E Vitor Delcorso Bonfim, da equipe GFT. Compareceu na área de aquecimento com a coordenadora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Puxa de novo. Puxa de novo e ataca ele. Vamos. Puxa de novo. Puxa de novo. Encontrou o caminho. Bora. Vamos, Jacques. Não pode parar agora. Bora. Bora. Vai. Bora. Vai. Bora, Jacques. Vai. Isso. Cabeça. Atenção, Claudio Henrique da Top Brother, Milton Paulo Carvalho da Nova União, Niko Ignacio da Nova União, João Claudio da César Maletti, área de aquecimento como coordenador do Nilo Índico. Atenção, atletas, Leandro da Silva Ramos, Gustavo Álvares Pena e Daniel Rodrigues Nunes, área de aquecimento como coordenadora 4. Atenção, Anderson Silva Gonçalves da Nova União, Lucas Almeida, André Neto da G13BJJ, Diogo Rodrigues da Grace Barra, área de aquecimento como coordenadora 3. Atletas, Leandro da Silva, Diogo dos Santos e Alberto Duarte, área de aquecimento como coordenadora 4. Atenção, atletas, Rafael de Longo da Cama, da Chaque Mate, Daniel Munhoz da Nova União, Vicente Fernando da Coab Chile e Renan Corrêa Pereira da Riga Indústria. Atenção, atletas, Alex Fabiano Guimarães da Equipe Brava, Carlos Felipe de Oliveira da Jefti e Renan Corrêa Pereira da Jefti e Renan Corrêa Pereira da Jefti. Atenção, atleta, Mercosalves da Mexico,comingbook e Renan Corrêa da Calvêa Pereira da Jefti e Renan Corrêa da Jefti e Renan Corrêa da Jefti e Renan Corrêa da Mojá de Ric Navar theyorei das Naqueiras, Equipe GF Ti, área de aquecimento como coordenadora de número 2. Atenção, atleta Iago dos Santos Equipe CTMR Área de Aquecimento Com coordenadora de número 2 Atenção, atleta Iago dos Santos Atenção, atleta Wilton Moreira Equipe GF Team Atleta Janssenir Silva Equipe Red Strong Iago dos Santos Equipe CTMR Área de Aquecimento Coordenadora de número 2 Atenção, atletas Daniel Rodrigues Nunes Estar com Álvaro Esquena E Raio Claro da Silva Área de Aquecimento Com coordenadora 4 Atenção, atleta Iago dos Santos Atenção, atleta Iago dos Santos Atenção aos atletas. 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 Não fala da manha, não fala da manha. 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 Atenção atleta, o Inton Moreira, equipe Jeff Team e Arno dos Santos, da equipe CPMF. Aquecimento, coordenadora de número 2. Atenção atleta, Rai Claro da Silva, da Double Five, área de aquecimento, coordenadora 4. Atenção atleta, Lúcia André Neto, da G3BJJ, área de aquecimento, coordenadora 3. Atenção atleta, Lúcia André Neto, da G3BJ, área de aquecimento, coordenadora 3. Atenção atleta, Lúcia André Neto, da G3BJ. Atenção atleta, Lúcia André Neto, da G3BJ. Atenção atleta, Lúcia André Neto, da G3BJ. Atenção atleta, Lúcia André Neto, da G3BJ, área de aquecimento, coordenadora 7. Atenção atleta, Lúcia André Neto, da G3BJ. Atenção atleta, Lúcia André Neto, da G3BJ. Atenção atleta, Lúcia André Neto, da G3BJ. Atenção atleta, Lúcia André Neto, da G3BJ, área de aquecimento, coordenadora 4. Então a gente se まura. Atenção atleta, Lúcia André Neto, da G3BJ. Luri, mais área da Silva e Alberto Noarte, área de aquecimento com a coordenadora 4. Atenção, a grata Wilton Moreira Silva, da equipe GF Team e Ago dos Santos, da equipe CTNR, área de aquecimento com a coordenadora de número 2. Atenção, atletas, Joalisson David, da Checkmate, Rodrigo Corrêa, da Nova União, e Nicolás Xavier, área de aquecimento com a coordenadora número 5. Atenção, atletas, Joalisson David, da equipe GF Team e Ago dos Santos, da equipe GF Team e Ago dos Santos. Atenção, Brau de Henrique, da Top Brog, Wilton Paulo Carvalho, da Nova União, e Eduardo da Silva, da Freixo Maitá. Atenção, a última chamada para o atleta, Alex Fabiano Guimarães. A equipe Brava e Jiu Jitsu compareceu na área de aquecimento com a coordenadora 7. Aplausa, Jiu Jitsu, Jiu Jitsu, Jiu Jitsu, Jiu Jitsu, Jiu Jitsu. Vai de novo! Acompanhe o quadril dele! Vai de lado! Fica de frente! Aplausos Daniel Rodrigues Nunes e Alberto Duarte para de aquecimento com a ordenadora 4 Vai com o som da mão vai com o som da mão e a outra A pressão Он vai ficar Fique no lad agora vai com a pressão a pressão ao adequar pra cima dele! oacje vai com o som da pressão porổiır você me não vai ficar levantar amigas aess t Num Atenção! Lucas André Neto, Alain Diego Medeiros, Leonardo Ferreira Rocha e Alisson Seuza de Santos, área de aquecimento e coordenadora 3. Atenção! A CIDADE NO BRASIL 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 de número 2 Atenção atleta Flávio Juqueira da equipe Aliança Piracicaba compareceu na área de oficina com a coordenadora 7 Atenção atletas Tiago Jorge Oliveira Otto da ChefNAT João Victor Bernardes da Bênção Maitá Livão Rodrigues Silveira da Caio Terra comparecerá na de oficina com a coordenadora 6 O elemento é apresentado a 3 momento local na de outubro da campanha E isso não tem que superar sou eu em um lugar de vida Oeze é Fighter um monte espera ter um monte de vimos Atenção atletas, Rodrigo Correia da equipe Nova União e Gustavo Alexandre da equipe Jeff Team, área de aquecimento, coordenadora de número 5. Atenção, Lucas André Neto, Alain Diego Medeiros, Alisson Silva dos Santos, área de aquecimento, coordenadora de número 3. Atenção, Lucas André Neto, Alisson Silva dos Santos, área de aquecimento, coordenadora de número 6. Atenção, Lucas André Neto, Alisson Silva dos Santos, área de aquecimento, coordenadora de número 6. Atenção, Lucas André Neto, Alisson Silva dos Santos, área de aquecimento, coordenadora de número 6. Atenção, Lucas André Neto, Alisson Silva dos Santos, área de aquecimento, coordenadora de número 6. Atenção, Lucas André Neto, Alisson Silva dos Santos, área de aquecimento, coordenadora de número 6. Atenção, Avengers André Neto, Alisson Silva dos Santos, área de aquecimento, coordenadora de número 6. A gente me abençoou na jornada da 4 Atenção, atleta Flávia Junqueira, da equipe Aliança Piracicaba, comparecendo na área de aquecimento com a coordenadora 7. Atenção, atleta Flávia Junqueira, comparecendo na área de aquecimento com a coordenadora 7. Atenção, atleta Flávia Junqueira, comparecendo na área de aquecimento com a coordenadora 7. Atenção, atleta João Vitor de Oliveira, da equipe Genting, e Kaique Rodrigues, da equipe Aliança. Área de aquecimento, coordenadora de número 2. Atenção, atleta Flávia Junqueira, comparecendo na área de aquecimento com a coordenadora 7. Atenção, atleta Flávia Junqueira, comparecendo na área de aquecimento com a coordenadora 7. Última gelada, atleta Daniel Rodrigues Muniz, equipe Impaite, procurar a coordenadora de número 4. Atenção, atleta Flávia Junqueira, atleta Flávia Junqueira, atleta Flávia Junqueira, da Graysa Humaitá, e Juan Rodrigues Silveira, da Travel Five. Qual é o seu nome? O coordenador 6. João Esquerdo. Fala, queridão. Atenção, o seu nome? Flávio Junqueiro, da equipe Aliança e Piracicaba. Comparecer na área do aquecimento com a coordenadora 7. Fala, queridão. Fala, queridão. Fala, queridão. De novo, de novo Tá tranquilo o tempo, João, vamos só Vou atacar, quebra a postura dele Puxa pela gole e pela perna Puxa com a gole e pela perna Puxa com a gole e pela perna, pessoal, pode passar Boa, fora, vamos pro jogo afora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mas ele sim, pode gastar isso Faltou 7,50, dá dois na frente Ó, olha essa pegada dele aí Agora a pegada dele, puxa pela gole também, vamos, vai de lado E é na postura E é na postura Atenção atleta, Rodrigo Corrêa da equipe Nova União Área de aquecimento Coordenadora de número 5 Bora, João, quero a postura, isso, quero a postura, João João, peste com as pianas também, João Agora, bora, 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 João Faltou 7, João Tá dois na frente, hein? Bora, João Quero a postura dele Fala ele se desvestir um pouco Também, bora, 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 bora e vai compreender dele, vamos botar a rica, quebrou a postura dele, mexe a camisa lá, mexe a camisa lá com o seu braço esquerdo, o seu braço esquerdo esguiu agora, braço esquerdo, esguiu, não, o esquerdo vai esguirar lá daqui a pouco, pode deixar a postura quebrada, ele vai ter que derrotar daqui a pouco. Vamos estourar, pega a postura dele de novo, isso aí, vamos João, isso aí, isso aí, pegada boa, pegada boa, segura aqui no pulso dele aqui agora João, a sua mão direta agora tem que girar e segurar o pulso dele, para estourar essa primeira vez na bola, João, a sua mão direita, tem que girar o pulso e segurar o pulso dele, vamos botar, vamos botar. Boa noite. Boa noite. Atenção atleta, Tiago Nogueira, da Chequemate e Irmão Rodrigo Silveira, da Nova Fábio, do Saúde, do Saúde. Atenção atleta, Leon Melli, da Brasília Top Team. Padme Batista, da Catarro da Jota. Vildemar Mateus, da Atrio Brasília Jiu Jitsu. Atenção atleta, Leon Melli, da Brasília Top Team. Pablo Batista, da Catarro Vila Jota. Vildemar Mateus, da Atrio Brasília Jiu Jitsu. ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL Manda! Pega na manga! Vamos, João! Vamos, João! João, escuta aqui! Volta 3 de 30! Nós a Jenoel, João! Vamos, Jenoel! A gente começou a jogar 5 em margem! Isso aí! Pega na manga! Pega na manga! Pega na manga! Segura a manga! Segura a manga! Pega na 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 manga! Atenção a Jota Caípe Rodríguez, da equipe Aliança! Marcos Aurelio Bollardo, da equipe GFTI! E Alejandro Henrique, da equipe Aliança! A de crescimento, a coordenadora do Brasil nº 2! Pega na manga! Pega na manga! Pega na manga! Pega na manga! Atenção para a última chamada! A seta Raio Claro da Silva! Em a linha de jogou o quadro! Aplega na igreja! Pega na manga! Tem que ir ao� Zojá! Sob o fogo Boa na manga! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção, atleta. Ivão Rodrigo Silveira de Lima, da Copa Almeida. Aparecerá o aprescimento. A liberadora seis. Atenção, atleta. 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 Obrigado. 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 Atenção. Última chamada para o aberto. Flávio Juqueira veio para a aliança pela semana. Com a participação de aquecimento com a aliança pela semana. Atenção. 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 Atenção atleta, viu o Bernardo Matheus, abriu o prazer no jiu-jitsu. Antônio de Padre, da GF Team. Atenção atleta, na goleira nova. 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 Ó, ele quer entrar em base na procura, ele quer aquele ligazinho ali curtinho, fechadinho, não entra nesse jogo não. Só o que diz. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Atenção? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 E aí? O que é? 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 O que é?